Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas de um caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe O jeito de viver na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer A gente sabe A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então, então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai, não Ele não é de nada Oiá, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ele não é de nada Oiá, essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Ele não é de nada É essa cara amarrada Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração, olha lá. Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só...